Isso, tá lançando a monstra, mano, cara bom, velho, que cara bom, caralho, volta, 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 ai, ai meu Deus, ajuda o menino lá, galera, nossa, o Karts vai parar o Baron Solo, mano, só pela presença dele, tem zonias, Jim, fala que você tem zonias, pai. Abraço, amigo, abraço, amigo, chama Juntinho, chama Juntinho, chama Juntinho. Quê? Meia base!